Piso nessa areia fina Vejo no mar uma menina Vejo um domino na esquina There's dog pods A wild dog It jumped off the cliff Doce bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina A dog! There's a dog walking into the water! There's a jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Doce bahia O pivete é o meu filho Dá um troco e fecha o vidro O pivete é o meu filho Dá um troco e fecha o vidro Doce bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha This is just like my parents' videos. Thank you for taking me.